Foi aqui num dos balneários do Futebol Clube de Escenso, um local maioritariamente masculino, que cinco atores da Companhia de Teatro Os Quatro Ventes clamaram poesia no feminino. Esta é mais uma iniciativa da Semana da Poesia Livre, que este ano é dedicada a todas as mulheres. A Companhia de Teatro Os Quatro Ventes já nos habituou, por alturas da Poesia Livre, de nos apresentar peças de teatro esporádicas e diferentes. O ano passado foi uma viagem por alguns pontos da cidade e este ano viemos assistir a teatro no balneário de um clube desportivo, do Futebol Clube de Escenso, em que realmente retrataram aqui muita da poesia que fomos falando nestas últimas duas semanas. No balneário do Clube Jesuíta, os atores disseram os poemas de Maria Teresa Horta, uma encenação de Pedro Ribeiro da Companhia de Teatro Os Quatro Ventes. Precisamente porque era poesia no feminino e nós quisemos fazer a experiência de dizer poesia no feminino de Maria Teresa Horta, dita por homens e num espaço masculino. Esta foi mais uma iniciativa da Semana da Poesia Livre, que terminou hoje com a entrega de sacos de pão com poemas em várias pastelarias do Conselho. Queixosos, de chorarem o mal que lhes não pesa, abrandarei das penhas a dureza, exalando suspiros tão queixosos que jamais os roxegos ferronosos os repitam da mesma natureza. Cerdas, pinhastos, trontos arboreiros, ave, fonte, montanha, flor corrente, comigo onde chorarem e arboreiros. Música Música